Preste atenção nessa história que é de governador Valadares, um adolescente de 17 anos foi apreendido com uma arma no bairro Santa Rita. O detalhe é que desde 2019, 10 armas já foram apreendidas com esse rapaz, sendo 6 armas somente neste ano. A gente chama ao vivo para falar desse caso o repórter Miguel Brás. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, boa noite para você e para todos de casa que acompanham a edição do MG Record. Olha só, a situação desse adolescente não é nada boa, embora novo, mas tem uma extensa ficha criminal por tráfico de drogas, homicídio, tentativa de homicídio, posse e porte legal de arma de fogo e outros delitos. Olha só, ele foi apreendido durante uma operação realizada no bairro Santa Rita. De acordo com a polícia militar, ele e outro adolescente estavam em uma rua do bairro, apresentaram atitude suspeita, só que o outro adolescente conseguiu fugir, mas este acabou sendo apreendido. E com ele, a polícia militar apreendeu um revólver calibre .357 com 6 munições. E detalhe, o boletim de ocorrência da polícia militar diz que o adolescente relatou o seguinte, que não vai descansar enquanto não exterminar os desafetos, ou seja, possíveis rivais. O tenente da polícia militar, Osaias de Paula, participou da ocorrência e nos conta mais detalhes. Vamos acompanhar. A viatura, quando foi em patrulhamento pelo bairro Santa Rita, na rua Ostra Luiz, dois indivíduos, ao avistarem a viatura, começou a correr, segurando, colocando a mão na cintura, como se estivesse armado. A viatura fez a abordagem, um dos indivíduos conseguiu fugir, conseguiu evadir, se tirou ao rio, e o outro indivíduo foi preso, aliás, foi apreendido, que ele é menor de idade, com uma arma de fogo. O camarada com longa fecha criminal, apesar de ser adolescente, só este ano, seis vezes armado e apreendido pela polícia militar. Pois é, Saulo, só reforçando aí, né, desde 2019, foram dez armas apreendidas com o mesmo adolescente, como o policial reforçou aí, só este ano foram seis. O caso foi encaminhado para a delegacia de Valadares. Eu volto com você, Saulo. Ok, Miguel, até daqui a pouco.